Agora, a gente vai falar da falta de coleta de lixo mesmo por parte da Comulic. São muitos bairros com lixeiras cheias. Alguns moradores tentando evitar o acúmulo nas portas estão colocando fogo. O repórter Almir Costa agora mostra pra gente como que está a situação de uma maneira geral. Em praticamente todas as ruas e avenidas do residencial Rio Verde, na região sudoeste de Guiânia, as lixeiras estão abarrotadas de lixo doméstico. Segundo os moradores, há três semanas a coleta não é feita pela Comurg. É horrível como que você mora numa cidade dessa, nós passando por isso, né, de lixo. E projica muito a população. O lixo é constante, assim, não só aqui nesse residencial, como nos outros, né, que eu já andei esse lixo, assim. Então, eu acho que a população está pedindo socorro, eu acho que está mais do que na hora deles pegarem e virem resolver isso. Então, outro dia lá em casa o lixo estava insuportável, já estava dando bicho. De três vezes por semana, a coleta caiu para apenas uma vez. Mas nas últimas duas semanas, o caminhão de lixo não apareceu no bairro. Segundo os moradores, já tem gente ficando doente por causa da quantidade de lixo, que aumenta a cada dia por causa da falta de coleta. Está prejudicando muito a nossa saúde, inclusive meus filhos estão adoecendo devido ao mau cheiro. Como a coleta não é feita pela Comurg, alguns moradores estão colocando fogo no lixo. Um problema a mais nesse tempo seco e quente. O pessoal vai juntando, joga numa área aberta e taca fogo. É uma situação que está ficando muito perturbadora, porque com a seca dessa... Nós não temos tanto lugar onde armazenar. Nós já fizemos até buraco para enterrar ele, mas não está resolvendo. O pessoal está pedindo socorro porque não está tendo coleta. A gente está com crianças passando mal, senhoras amamentando que não passam bem, idosos que não possam sair na praça porque o mau cheiro é terrível. Tem que resolver, porque está todo mundo doente. Nós não temos onde pôr lixo. Se queimar da fumaça para os aposentados, para as crianças, eu estou com dois netos doentes e não sei o que fazer. Em muitas lixeiras o lixo não cabe mais. Olha só como é que está a situação desta aqui. Aqui na frente a mesma coisa. As sacolas já estão já acima do limite onde é possível colocar o lixo. Aqui na frente, esta outra, o morador já colocou o saco de lixo no chão porque não cabe mais na lixeira. Infelizmente, essa não é a realidade apenas dos moradores do residencial Rio Verde. Em outros bairros da capital, a população também quer solução para a coleta do lixo. Bairros vizinhos ao residencial Rio Verde também estão sem coleta de lixo, como Santa Fé, Forte Ville e Recanto das Emas. Telespectadores do Jornal do Meio Dia reclamam da falta de coleta de lixo também no residencial Itaipu, onde as lixeiras estão abarrotadas, no Madre Germana 2, no Setor Perim, onde a coleta não é realizada há quatro semanas. Moradores do Solar Bouganville e do Jardim Caravelas enfrentam o mesmo problema. Na última sexta-feira, nossa equipe esteve na Vila Regina e até hoje a Comurgue não coletou o lixo no bairro. Faz mais de um mês que o Jornal do Meio Dia mostra a indignação da população com o lixo acumulado na porta de casa, sem uma solução por parte da Prefeitura de Goiânia. Está incomodando, sim. Está fedendo. Aí viram catingando que ninguém dorme de noite. O que está acontecendo com Goiânia mesmo? Aqui na Vila Regina, aqui o povo já tem mais de uma semana que o povo não recolhe lixo. Olha como é que estão as lixeiras. As lixeiras estão todas cheias. As portas de casa estão todas cheias de lixo. Olha, situação inadmissível. Alguns bairros, quando o Madre Germana mais de dez dias sem a coleta, de acordo com os moradores, bairros que nós fomos na semana passada, até hoje a coleta não foi feita, a gente perguntou para a Comurgue o que está acontecendo afinal e a Comurgue respondeu que em virtude da escassez de peças de reposição no mercado, enfrentou um período de dificuldades no sentido de manter toda a frota de caminhões, prensas em atividade, o que acarreta prejuízo ao serviço de coleta do lixo orgânico em alguns bairros de Goiânia. A partir de hoje, até o final desta semana, todos os circuitos de coleta orgânica serão retomados de acordo com a programação pré-estabelecida. Uma força-tarefa será realizada para recompor os circuitos que ficaram sem coleta de lixo no dia marcado, com as providências tomadas. A Comurgue informa que vai trabalhar bem próximo da frota ideal e pede desculpas à população pelos atrasos verificados. O que a gente precisava dessa força-tarefa há 15 dias atrás. Claro que a gente precisava disso com um tempo maior de antecedência, porque a população sofre demais. Faltam caminhões por conta de manutenção? Faz aí um mutirão entre os trabalhadores. Quem quer? Fica 24 horas recolhendo para amenizar um pouco o problema para a população. Desse jeito, não dá. A gente espera que, a partir de agora, as coisas melhorem por aí.